Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Então, ontem eu dei uma introdução sobre esse assunto, e o assunto é a glória de Jesus, e eu falei bastante sobre a importância de nós conhecermos quem Jesus é, como ele é a resposta de Deus para os nossos anseios, para a nossa maior necessidade, que é conhecer de fato quem é esse Deus, e agora a gente vai entrar um pouco mais na realidade da glória dele, e peço que vocês prestem bastante atenção, a gente vai cobrir bastante conteúdo aqui nessa aula, mas se Deus quiser a gente vai conseguir chegar até o fim e todo mundo vai compreender o que for possível compreender. Se a gente conseguir ter tempo, eu vou fazer um período de perguntas, rápido, porque a gente tem só uma hora de aula. Então, vamos ler o texto de 2 Coríntios 3, 18 aqui. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então, o que eu quero que a gente veja nessa passagem aqui, especificamente, é que, primeiro, nós fomos criados para glorificar a Deus. A gente precisa ter isso em mente, quando a gente entra nesse assunto. A gente quer estudar a respeito da glória dele, mas a gente precisa saber que nós fomos criados para glorificá-lo. A segunda coisa é, a gente precisa entender o que é glorificar a Deus. O que é glorificar a Jesus. E, de forma bem resumida, glorificar a Deus é, primeiro, ver a sua glória, e, segundo, desfrutar da sua glória. Essas duas realidades misturadas têm a ver com o que significa glorificar a Deus. Nós glorificamos a Deus porque nós vemos a glória dEle e nós glorificamos a Deus porque nós desfrutamos dessa glória. E esse ver e desfrutar, ele gera um resultado, que é que nós expressamos a nossa satisfação por meio de louvor. Então, glorificar a Deus tem a ver com você ver a glória, tem a ver com você desfrutar, experimentar dessa glória, e tem a ver com você expressar a satisfação que você tem por essa glória. Então, a gente precisa ter isso em mente, por quê? Porque contemplar a glória de Deus é central para a vida cristã. O argumento de Paulo, aqui em 2 Coríntios 3,18, é que, ao contemplarmos essa glória, nós somos transformados à imagem do Senhor. Então, eu creio que todos nós temos o desejo de sermos transformados à imagem dEle, de nos tornarmos mais parecidos com Jesus. E, para que nós nos tornemos mais parecidos com Jesus, nós precisamos contemplar a sua glória. E o que eu quero falar nessa aula aqui, não é necessariamente tanto sobre contemplar a glória, mas é mais sobre o que, de fato, é essa glória, porque a gente precisa saber o que a gente está querendo contemplar. e você tem na sua apostila o versículo de João, 17, 24, e esse é o texto base para a nossa aula aqui. E João, 17, 24, diz, Pai, é uma oração de Jesus, conhecida a oração sacerdotal, e, no meio dessa oração, Jesus fala essas frases aqui, ele diz, Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Então, eu queria que a gente tivesse um momento para orar. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos na Tua presença, Senhor. Te agradecemos pela revelação da Tua palavra e te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê olhos para ver a Tua glória. Em nome de Jesus, Senhor, o nosso coração precisa ser cheio da Tua glória, Pai. Nós desejamos ser transformados à Tua imagem. Nós desejamos desfrutar, Senhor, experimentar, enxergar, Senhor, e Te louvar pela Tua glória, Deus. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, para que haja espírito de sabedoria e de revelação aqui nesse lugar, que o Senhor libere aqui um ambiente profético, Senhor, para que nós possamos ter os nossos olhos abertos para enxergar a Tua glória e para que nós possamos também provar da Tua glória, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Então, nós vamos começar pelo princípio. Só que quando a gente fala sobre a glória de Jesus, o princípio é bem lá atrás. E o princípio tem a ver com a pré-existência do próprio Jesus. Jesus não surgiu simplesmente quando Ele nasceu de Maria. Jesus, Ele já existia antes disso. Ele já existia antes da criação do mundo, pelos tempos eternos. Então, eu queria que a gente olhasse para alguns aspectos disso. Na verdade, são três aspectos que a gente vai olhar a respeito da pré-existência do Filho, desse Filho, Jesus Cristo. E o primeiro aspecto é que o Filho, Ele é o deleite eterno do Pai. Para que a gente possa entender a glória de Jesus, para que a gente possa entender o que Ele falou aqui em João 17, 24, que Ele era amado pelo Pai antes da fundação do mundo. Nós precisamos entender que Jesus, desde sempre, era o deleite do Pai. O Pai sempre sentiu e teve prazer ao olhar para o Filho, ao ter comunhão com o Filho, ao se expressar para o Filho e sentir e perceber todas as expressões do Filho de volta para Ele. Então, tem um versículo em 2 Pedro 1, versículos 16 até o 18, que Pedro está falando sobre a experiência que eles tiveram no Monte da Transfiguração, como eles foram testemunhas oculares da majestade de Cristo, como que ele recebeu do Pai honra e glória, e pela glória excélsia, ele ouviu a seguinte voz. Essa é a voz que Pedro está testemunhando ali, que Cristo ouviu do Pai. O Pai disse para ele, este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. E essa não era uma realidade que acontecia só naquele momento da encarnação. O Pai não tinha prazer no Filho só porque ele estava sendo o servo sofredor que iria carregar os pecados na humanidade. O Pai sempre teve prazer no Filho, por toda a eternidade, que é um pouquinho de tempo, né? Por toda a eternidade, o Pai teve prazer no Filho. Ainda que ele não se chamasse Jesus naquela época, ainda que ele ainda não estava na sua função como Cristo, mas ele era o Filho eternamente, ele era a fonte de todo o prazer do Pai. O Pai disse, este é o meu Filho amado, nele eu tenho prazer. E isso já fala um pouco para a gente sobre a glória de Jesus, por quê? Você imagina Deus, Pai, o Criador e o Originador de todas as coisas, mas existe uma pessoa que dá prazer para ele. Não existe nenhuma outra coisa que ele precise, não existe nada que ele tenha necessidade, mas todo o prazer do coração dele vem da comunhão que ele tem com a pessoa do Filho. Para sempre, em toda a eternidade. desde antes de existir qualquer uma das coisas que nós conhecemos, desde aquele momento, como eu falei ontem, onde Deus simplesmente estava lá. O Pai tinha prazer no Filho. Então, um outro versículo que fala a respeito disso é Provérbios 8, 30, onde a Palavra fala sobre Jesus como sendo a sabedoria de Deus de uma forma simbólica. Ok, eu não vou perder minha voz, então, né? Então, a Palavra está falando de quem é o Filho de maneira simbólica, referindo a Ele como a sabedoria de Deus. E no versículo 30 de Provérbios 8 diz, Então eu estava com Ele, e era seu arquiteto. Dia após dia, eu era suas delícias. folgando perante Ele em todo o tempo. Então, desde o início das eras, o Filho era o deleite eterno do Pai. E, da mesma forma, o Pai era o deleite eterno do Filho. E o Espírito era envolvido nessa comunhão, sendo aquele que procedia do Pai e procedia também do Filho, carregando esse relacionamento de amor e levando essa comunhão de um para o outro. Então, esse é o primeiro aspecto a respeito da pré-existência do Filho de Deus. Da pré-existência de Jesus. O segundo aspecto é que o Filho é Deus. Eu sei que isso fica um pouco claro quando a gente fala sobre essa pré-existência dEle, sobre esse deleite dEle com o Pai, mas a gente precisa fazer essa afirmação, dizer que o Filho é Deus. E a gente não pode dizer que o Filho também é Deus. É importante a gente falar sobre isso. O Filho não é Deus também. Porque se o Filho fosse Deus também, nós teríamos mais do que um Deus. E nós não temos três Deuses. Nós temos um Deus tão grande que a nossa mente não consegue compreender como Ele é um só Deus. Mas Ele também é três pessoas. Mas Ele é um só Deus. Eu percebo muito hoje, a maioria das confusões que a igreja tem a respeito da doutrina da trindade tem a ver com o fato de que as pessoas não percebem que Deus é um só. A gente quer enfatizar tanto a triunidade de Deus que, às vezes, a gente começa a pregar sobre três Deuses. E é por isso que as pessoas ficam confusas. E as pessoas, às vezes, ouvem uma pregação sobre a trindade e elas ouvem aquilo ali e elas não conseguem interpretar direito o que elas estão dizendo porque elas começam a pensar em três Deuses separados, que não são um. Que não têm uma unidade eterna e inseparável. E a verdade é que Deus, ainda que seja três, Ele é um só. Ele tem uma mesma essência, uma mesma natureza, um mesmo propósito. Mas Ele é três pessoas. E a gente precisa glorificar a Deus por isso. Por quê? Porque a gente não entende Ele. Porque se a gente entendesse Deus, seria uma contradição de termos, né? Porque a gente pensa assim, Deus é Deus. Ele não foi criado. Ele sempre existiu. A gente, na verdade, não tem palavras para expressar quem Deus é de fato. A gente tem as palavras bíblicas que dão para nós um vislumbre da revelação de quem Ele é. Mas a verdade é que nós não compreendemos Deus. Eu lembro que o Ângelo gostava muito de falar o seguinte, que a gente não consegue dar a volta em Deus. Sabe, assim, quando você dá uma olhada assim para a pessoa, sei lá, chega alguém e aí você vai analisando aquela pessoa, você não conhece, você fala assim, ah, fulano. Você não sabe como que ela é. Mas você dá uma analisada meio geral. Você pensa assim, ah, fulano usa uma roupa meio assim, o nome dele é tal, ele parece ser meio de tal jeito, você vai compreendendo um pouco mais da pessoa. E aí, com o tempo, a gente vai conhecendo uns aos outros. E, dependendo do quanto você conhece a pessoa, você sabe mais ou menos o que a pessoa pensa, o que ela sente, como que ela é. E a verdade é que o conhecimento que nós temos de Deus, ele é tão pequeno comparado à imensidão de quem Ele é. A gente nunca vai dar a volta nele. A gente nunca vai conseguir enxergar a Deus de todos os ângulos. Mas a gente vai conseguir conhecê-lo de verdade. Não completamente, mas de verdade. Então, o Filho é Deus. João 1, do versículo 1 até o versículo 3, diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ainda no mesmo capítulo de João, no versículo 14, diz que o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João está dizendo simplesmente o seguinte, sabe esse Jesus, esse cara de Nazaré, que muitos consideravam um profeta, e que muitos até disseram que ele era o Cristo, ele não é nem simplesmente um profeta, nem simplesmente o Cristo. Esse cara é Deus. Esse Jesus, que vocês conversaram com Ele, ouviram Ele pregar, ouviram Ele ensinar, viram Ele curando as pessoas, Ele é o mesmo que criou o universo. Ele é o mesmo que disse, haja, e todas as coisas vieram a existir. Então, o Filho é Deus. A gente tem muita controvérsia a respeito disso hoje, tem muita gente tentando negar a divindade de Jesus, o fato de Ele ser igual a Deus, mas a questão é que o peso do testemunho das Escrituras, dos quais nós não podemos fugir, é que esse homem, que nasceu de Maria, é o mesmo que criou o universo. E a gente, com certeza, não tem tempo para olhar para todos os argumentos e todas as passagens que falam a respeito disso, mas, eu acho que vocês confiam em mim, né? E um pouquinho na Bíblia. Terceiro aspecto sobre a pré-existência do Filho, que eu queria que a gente desse uma olhada, é que o Filho não só é Deus, mas Ele aparece vez após vez no Antigo Testamento, porque o Filho de Deus também é o anjo do Senhor. A gente tem um livro que está sendo traduzido, o do Escher, o nome do livro é Quem Almoçou com Abraão? E, nesse livro, o Escher, ele compartilha um pouco qual é, parece que é a estratégia básica dele de como pregar o Evangelho para pessoas do povo de Israel. E ele usa diversas passagens das Escrituras onde aparece o anjo do Senhor, que não é simplesmente um anjo, porque ele é um anjo que tem algumas características diferentes de outros anjos. Uma delas é Ele fala como sendo o próprio Deus. Outra característica é que Ele recebe a adoração. E, se você já leu a Bíblia o suficiente, provavelmente você já percebeu que anjo não aceita a adoração. Anjo aceitar a adoração é a coisa mais abominável que pode acontecer. Se algum anjo aparecer para você e aí ele quiser que você adore ele, sai fora. Vou te contar. Não é anjo, assim. Pelo menos não no sentido que a gente gostaria que fosse. É anjo de alguma forma, mas é uma outra categoria. Não é um anjo que veio, assim, muito lá do céu, de Deus. Ele é um outro tipo de anjo. É um anjo com patas, como diziam os amigos meus. Mas a questão é que esse anjo do Senhor, ele é diferente. Porque ele aparece nas Escrituras diversas vezes e ele age de uma forma como nenhum outro anjo age. e eu queria ler uma passagem para vocês que é uma passagem que eu nunca tinha percebido que isso acontecia e que me deixou muito espantado quando eu olhei para ela e pensei, cara, isso aqui é Jesus. E essa passagem é Êxodo, capítulo 3. Nós vamos ler alguns versículos de Êxodo, capítulo 3. Se você quiser abrir lá. Êxodo, capítulo 3, a partir do versículo 1. Apacentava Moisés, o rebanho de Getro, seu sogro, o sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto. Chegou ao monte de Deus, o Arebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Você prestou atenção aqui comigo? Não é a minha versão de Bíblia que está errada? Não é não? Está escrito isso mesmo aqui? O anjo do Senhor? O anjo do Senhor? Êxodo 3, versículos 1 e 2. A gente leu certo. O anjo do Senhor apareceu para Moisés no deserto, numa sarça ardente. Versículo 4. Vendo o Senhor. E eu quero adiantar uma coisa para vocês aqui. A palavra que está aqui é aquela palavra que a gente não sabe falar em hebraico. Que ninguém sabe falar. Que ninguém lembra como é que se fala. Mas que a gente usa outras palavras para tentar substituí-la. Algumas pessoas falam Yavé, outras pessoas falam Jeová, outras pessoas falam outras que eu nem sei falar direito. Mas a questão é que é Deus. É Deus. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Vamos pular para o versículo 13. Disse Moisés a Deus, eis que quando eu viera aos filhos de Israel e lhe disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, eles me perguntarem, qual é o seu nome? O que lhes direi? Disse Deus a Moisés. Vocês lembram quem apareceu no início dessa passagem? Quem apareceu no início dessa passagem? O anjo do Senhor, na sarsa ardente, falando com Moisés, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E a partir do versículo 13, ele começa a falar sobre qual era o nome desse Deus. E Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. E disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Deus, eu te apresento Jesus. Esse daqui é Jesus. Esse é aquele homem que andou por Israel, que andou por Jerusalém, que foi morto e crucificado no nosso lugar. Ele é esse Deus, que apareceu para Moisés, que libertou o povo do Egito, que fez uma aliança com eles no deserto, que introduziu eles na terra de Canaã. Esse Deus é o Filho. Então, nós precisamos perceber que Deus, a gente costuma dizer que Deus é uma comunidade. Deus não é um Deus solitário, Ele é um Deus comunitário. Ainda que Ele seja um só, Ele é um Deus comunitário. Eu separei para vocês, para ler, um pedaço de um credo, é um credo da igreja, antigo, ficou conhecido como o credo de Atanásio. E eu coloquei aqui para ler, porque Ele, eu acho que Ele dá uma, assim, é só um trecho dEle, Ele é um pouco mais, bem mais extenso que isso. Mas eu achei bom colocar aqui, para a gente poder ter algo que sintetizasse a nossa, a nossa fé nesse Deus que é triuno. Então, no credo de Atanásio diz, a fé católica é esta. E católica aqui é no sentido de universal, que é a fé de todos. Não quer dizer que é só a fé da igreja católica apostólica romana. E se a gente traduzir a palavra católica, também vai dar a palavra universal, que também não quer dizer que é a fé só da igreja universal. Quer dizer que é a fé de quem é cristão, de quem é seguidor de Jesus. Ele está dizendo que a fé católica é esta. Que nós adoramos um Deus em trindade, e trindade na unidade, sem confundir as pessoas, sem dividir a substância, porque há uma pessoa do Pai, outra do Filho, e outra do Espírito Santo. Mas a divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo é uma só, a glória igual, e a majestade coeterna. Então, eu queria ressaltar só dois aspectos que nós temos revelado de Deus, que nós vemos isso na trindade. Um desses aspectos é que Deus nunca foi solitário. Deus eternamente existe como três, sendo que esses três tem um Pai que ama o Filho, e um Filho que ama o Pai, e que esse amor que flui do Pai para o Filho é o próprio Espírito, e Deus existe eternamente assim. Deus nunca se sentiu sozinho, Deus não criou o homem porque ele estava entediado, ou sozinho de alguma forma. Deus é um Deus pessoal, e a pessoalidade faz parte da natureza de Deus, e não tem como Deus ser um Deus pessoal, que tem pessoalidade na sua natureza, se ele fosse solitário eternamente, e só passou a interagir com outros quando ele nos criou. Então, Deus eternamente existe como uma comunidade de amor, e é uma comunidade, não só uma comunidade de amor, mas uma comunidade de amor transbordante. Porque Deus criou o homem, não porque havia nele uma necessidade de companhia, porque ele tinha a companhia dele mesmo, que você pode ter certeza que é melhor que a nossa. mas Deus criou o homem porque havia uma necessidade de que o amor abundante que existia no relacionamento entre o Pai, o Filho e o Espírito transbordasse e fosse derramado em alguém. E esse alguém somos nós. Deus tem uma glória e um amor e uma graça tão grande que ele pensou nele mesmo, que ele não podia conter esse amor, ele precisava derramar esse amor em criaturas que não merecessem esse amor, para que ele pudesse expressar a grandeza do amor que existe nele. e por isso Deus nos criou. Ele não te criou porque ele estava sozinho e precisando de companhia. Jesus não criou o homem porque ele era um solteirão intergaláctico e precisava de uma noiva desesperadamente para casar porque ele já estava passando da idade. Não, não foi isso. Deus criou a nós e nós somos a noiva de Cristo porque existe um amor em Deus tão transbordante, tão excessivo, tão extravagante que ele precisava ser derramado sobre criaturas imerecedoras como nós. E agora a gente entra no assunto, dando essa introdução a gente entra no assunto da glória de Cristo, da glória de Jesus em si. E eu quero que você preste bastante atenção porque a gente vai lidar com alguns conceitos aqui e eu vou passar e repassar a eles algumas vezes para que a gente possa entrar nesse assunto porque o objetivo dessa aula não é simplesmente lidar com conceitos teológicos, mas é que você tenha algo formado na sua mente, no seu coração para que você possa contemplar essa glória. Eu acho que às vezes a falta de nós estudarmos e nos aprofundarmos em quem Deus é, em quem Jesus é, é o que faz com que a nossa vida de oração seja tão entediante porque a gente não percebe com quem nós estamos falando, com quem nós estamos interagindo e eu acho que se nós conseguíssemos ter simplesmente um vislumbre da glória de Cristo, isso daí ia ter uma mudança extrema na forma como nós relacionamos com Ele. Então, a primeira pergunta que a gente precisa fazer é o que é a glória? Mais especificamente, a glória de Deus. E olha, eu vou contar um negócio para vocês. Eu estava estudando sobre esse assunto, eu estava com muito interesse nisso e eu estou estudando sobre Cristologia, sobre a doutrina, tudo que envolve Jesus e tudo mais e eu fui procurar algo para estudar sobre a glória de Deus e a glória de Cristo e foi difícil porque todo mundo fala você precisa viver para a glória de Deus, você precisa fazer tudo para a glória de Deus, você precisa tomar suco de laranja para a glória de Deus, você precisa, tudo que você for fazer, você precisa fazer para a glória de Deus e a glória de Deus é o centro de tudo e a glória de Deus e a glória de Deus mas ninguém fala o que é a glória de Deus. Como que eu vou viver para a glória de Deus se eu não sei do que você está falando? E ninguém me define isso daí, mas graças a Deus, Deus tem dado revelação para os seus servos e alguns lugares e alguns irmãos me ajudaram a montar uma visão a respeito do que é essa glória. E eu vou poupar alguns de vocês do trabalho, talvez alguns já tiveram esse trabalho estudando, mas vou poupar alguns de vocês do trabalho e dar alguma definição que não é. Não é uma definição definitiva porque a gente está falando da glória de Deus. Ok? Mas dá para a gente ter uma noção do que a gente está querendo entrar aqui. E uma frase mais curta para a gente entender é que a glória de Deus é basicamente a sua beleza. Mas não é só a sua beleza, ela é o conjunto das suas perfeições e a magnitude da harmonia da beleza universal. A glória de Deus é a sua beleza, ela é o conjunto das suas perfeições. E a magnitude da harmonia da beleza universal de Deus. A glória de Deus é a sua beleza, ela é o conjunto das suas perfeições. E a magnitude da harmonia da beleza universal de Deus. Ok? Então, pela próxima meia hora, a gente vai ficar aqui pensando nisso. Então, só para a gente, só meia hora, é porque é o tempo que a gente tem. Então, beleza tem a ver com simetria. Não sei se você sabe disso, mas beleza, quando a gente acha uma pessoa bonita, tem a ver com simetria. Que tem a ver com matemática. E eu acho que é por isso que tão pouca gente é bonita, de verdade. Eu, por exemplo, com matemática, eu não dou certo. Eu costumo dizer o seguinte, que você fala um número, baixa um retardo mental aqui, ó. Aqui atrás, assim, ó. Que eu fico... Eu tenho muita dificuldade com números. Mas, beleza tem a ver com simetria. Então, uma pessoa que a gente costuma achar bonita, tem a ver com o fato dela ter, provavelmente, uma simetria no seu rosto, no seu corpo. E, por isso, que quem é feio, é bom se vestir bem. Porque aí você trabalha a simetria da roupa, para você poder descontar a feiura da cara. Então, ficou uma dica aí, para quem é feio. Vocês sabem, né? Que pouquíssimas pessoas no mundo são verdadeiramente bonitas, né? A maioria das pessoas são feias. Não, gente, é verdade, ué. Você acha que todo mundo é igual da televisão? Não é. Eu já fui... Vou contar aqui. Eu já fui figurante. Na Globo. Na Malhação. Eu tinha o cabelo igual daquele irmão ali, ó. Era maior, é. É, ele foi crescendo. E aí, eu descobri um negócio muito engraçado. Primeiro é, que metade dos atores da Globo, que a gente acha bonito na televisão, é feio para caramba de perto. Parece que tem um negócio assim, tipo, a pessoa dá certo na televisão com aquela cara. Mas, de perto, era melhor que estivesse de longe. E a outra coisa é que, metade parece que é bonito na televisão, de perto não é bonito. A outra metade é bonito, de verdade, de perto. Mas todo mundo que trabalha em volta é feio. Então, quem trabalha no figurino é feio. Quem trabalha de contra-regra é feio. Quem trabalha de câmera é feio. Por quê? Porque a maioria das pessoas no mundo são feias. Em relação à simetria. Mas, gente, o que importa é a beleza interior. O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Beleza tem a ver com simetria, tem a ver com equilíbrio. E a beleza de Deus tem a ver não só com o seu equilíbrio e a sua simetria física. Apesar de que Deus tem uma beleza física. Porque Deus não é uma fumaça. Ok? Deus é bonito. Bonito de se ver. Qualquer pessoa que viu Deus, sempre ficou impressionada com a beleza. Mas não é só a beleza. Não tem a ver só com beleza. Tem a ver com majestade. Tem a ver com o... Tem a ver com não só a beleza externa e física de Deus. Que é como nós muitas vezes interpretamos o que é a glória de Deus. Tem gente que acha que a glória de Deus é só uma luzinha que aparece quando Deus está. E a glória de Deus é mais do que isso. Deus tem uma beleza física. Mas a simetria e a perfeição dos seus atributos, do seu caráter, da sua majestade, enfim, de tudo aquilo que engloba quem Deus é. E isso daí constitui a beleza dele. E eu usei a palavra que magnitude. Por quê? Porque a palavra glória, o sentido mais forte dela no hebraico, tem a ver com o peso. Tem a ver com o peso da presença de Deus. Ou seja, Deus tem uma perfeição tão perfeita e perfeitamente equilibrada que essa majestade da perfeição dele, ela produz um peso da presença dele. Que ele pode ser sentido por todos aqueles que se aproximam dele. E quanto mais você se aproxima de Deus, mais você sente o peso da majestade e da beleza dele. E essa beleza é universal. Em que sentido a beleza é universal? No sentido de que ela vai para todas as direções. Geralmente a gente tem um ângulo que é melhor, né? Mulher que tem mais isso, né? Que vai tirar foto, aí tem que tirar foto de lado, aí tem que tirar foto fazendo assim, aí tem que tirar foto só esse lado do rosto, o outro não pode. E aí fica aquela briga, porque aí as mulheres vão tirar foto, vai colocar no Facebook, no Instagram. Aí uma saiu bem, as outras saíram ruim, e ela quer botar aquela foto, porque ela saiu bem. Mas a questão é que não existe um ângulo em que a perfeição de Deus diminui. Não existe um ângulo que você olha para Deus e fala assim, é, do outro lado era mais bonito. Não, não tem isso. Não, aquele outro atributo de Deus era mais bonito. Não, a graça de Deus, o amor dele, não, isso daí é bonito. Mas essa parte aqui da ira, não, isso daí não é tão bonito. Sabe por que as pessoas têm problema com a ira de Deus? Tem muita gente, muitos cristãos que ficam escandalizados com Deus, porque Deus manda as pessoas para o inferno. E você sabe por que acontece isso? Por dois motivos básicos. Um deles é falta de arrependimento. Às vezes as pessoas têm falta de arrependimento suficiente para que elas possam... Porque arrependimento, gente, tem a ver com concordar com Deus. Concordar com Ele. Então, quando você se arrepende, quer dizer que você está concordando com Ele. E você está deixando de concordar com você mesmo. E tem gente que tem falta de arrependimento. E por faltar arrependimento na vida dessa pessoa, ela tem dificuldade de concordar com a ira de Deus. Mas a ira de Deus é justa. E outras pessoas têm dificuldade com a ira de Deus por uma falta de revelação. Ou seja, a pessoa às vezes não se aproximou o suficiente de Deus para que ela possa apreciar a ira dEle. Mas uma coisa é certa, eu posso dizer para vocês. Todos nós, um dia, teremos não só os nossos corpos, mas as nossas mentes glorificadas. Livres de toda a influência da carne e do pecado. E quando nós estivermos nessa posição, nós vamos conseguir olhar para a ira de Deus. Nós vamos conseguir olhar para o juízo de Deus. Nós vamos conseguir olhar para o centro do inferno. E nós vamos glorificar a Deus pela beleza da ira dEle. Você não está acreditando em mim, né? Mas vai acontecer. Nós vamos conseguir enxergar. A beleza de cada um dos seus atributos. Porque cada atributo de Deus é perfeito. E perfeitamente equilibrado com os outros atributos que Ele possui. Sim. Mas ainda que a mente glorificada esteja distante, O contemplar dessa glória e ser glorificado hoje, eu não estou falando de ter o corpo glorificado, por favor, mas ser glorificado no sentido de contemplar a perfeição dele, a glória dele, a beleza dele e ter o nosso interior transformado com isso, isso é o propósito de tudo isso que eu estou falando aqui. Então, ainda que exista uma disparidade, existe uma distância entre a forma como nós pensamos hoje e aquilo que a gente vai ter de compreensão quando essa era que nós vivemos terminar e nós experimentarmos a era do reino de Deus e nós tivermos corpos glorificados e fomos totalmente livres da carne, ainda que exista uma distância muito grande entre isso que a gente vive agora e aquilo que a gente vai viver no futuro, é possível hoje experimentar essa glória de maneira real, ainda que ela não seja experimentada de maneira plena. Mas bom, agora a gente chega no centro da nossa aula que é a glória de Cristo. Então, eu queria falar um pouco sobre essa glória, a glória de Jesus. Então, a glória de Cristo, como vista na sua primeira vinda, ela era diferente da glória que nós veremos nele em sua segunda vinda. Essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. Porque a glória de Deus e a glória de Cristo são uma mesma glória, mas as manifestações dessa glória diferem. E elas diferem muito mais quando nós consideramos a primeira vinda de Jesus. A glória que nós veremos em Cristo na sua segunda vinda vai ser uma glória muito mais próxima de, quando a gente fala a respeito da glória de Deus, da glória do Pai, do que a glória que nós vemos na sua primeira vinda, ainda que seja a mesma. Eu vou ler a frase toda aqui para vocês. A glória de Cristo, vista na sua primeira vinda, era diferente da glória que veremos nele em sua segunda vinda. Assim como Jesus era diferente, mas continuava o mesmo após a ressurreição. Ainda que a natureza e a essência sejam as mesmas, na segunda vinda experimentaremos uma diferente manifestação desta mesma glória. Ok? Estão acompanhando aí? É a mesma glória, duas manifestações diferentes. Na primeira vinda nós temos uma glória oculta, que só pode ser vista e experimentada por meio de revelação. Na segunda vinda nós temos uma glória visível, que ainda que a pessoa não tenha revelação, não tenha amor a Cristo, vai ficar claro e patente para ela a glória de Jesus. Apocalipse 1.16 fala sobre como que o rosto de Jesus brilhava como o sol na sua força. Gente, a Bíblia está falando a verdade, tá? Não é... Ele não está sendo hiperbólico aqui, ele não está sendo exagerado. A glória de Jesus vai brilhar na sua segunda vinda, como o próprio brilho do sol, do meio-dia. Essa vai ser a glória que a gente vai ver na segunda vinda de Cristo. E quando nós contemplarmos essa glória, nós seremos transformados. Nosso corpo vai absorver essa glória. Mas enfim, a glória de Cristo, a glória de Jesus na sua primeira vinda só podia ser vista de fato por meio de revelação. E era por esse motivo que algumas pessoas podiam enxergar que ele era o Cristo, enquanto outros olhavam para ele e achavam que ele era simplesmente um glutão e um bebedor de vinho. Ou como os fariseus e os religiosos da época que falaram de Jesus como se ele fosse, inclusive, um cara endemoniado. E eles fizeram isso porque eles não tinham capacidade para enxergar a glória que existia nele. Porque essa glória só podia ser vista por meio de revelação. Em Mateus 12, 24, é um exemplo disso, né? Fala que os fariseus ouviram o que Jesus estava dizendo e murmuravam, Este não espelhe demônios, senão pelo poder de Beuzebú, o maioral dos demônios. Em Mateus 13, do versículo 10 ao 16, os discípulos chegam para Jesus e perguntam para ele por que ele falava em parábolas e Jesus diz para eles Porque a voz aos outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Ele fala sobre essas pessoas que vendo, eles não veem, ouvindo, eles não ouvem nem entendem. Ele diz que esse povo tem um coração endurecido E ele fala para os discípulos, bem-aventurados, porém, os vossos olhos porque veem E os vossos ouvidos porque ouvem Ou seja, se nós olharmos para a vida de Jesus Com o espírito de revelação Nós poderemos ver essa glória oculta Assim como os apóstolos viram E quando eu falo sobre olhar para a vida de Jesus, eu estou falando não só, mas principalmente dos evangelhos Nós infelizmente temos uma cultura Uma cultura nas nossas igrejas onde os evangelhos não são Não são apreciados, eles não são Vistos como algo importante A gente às vezes recomenda a leitura dos evangelhos para pessoas que acabaram de converter Que não tem muita, uma caminhada na fé E a verdade é que a glória de Cristo é manifesta ali naquelas histórias Mas o problema é que a glória que é manifesta ali naquelas histórias é essa glória oculta É essa glória que só pode ser vista por meio de revelação Porque se você não olhar para a vida de Jesus nos evangelhos com revelação Você vai ver um monte de coisa Você vai ver princípios para você desenvolver um ministério de sinais e milagres Você vai ver princípios para você viver a vida da igreja Você vai ver, assim, como viver uma vida de santidade Você vai ver a continuidade e a descontinuidade entre o Antigo e o Novo Testamento São vários assuntos que eles estão lá Mas existe um outro assunto que ele está encoberto por esses Que é a glória desse homem que andou na terra E é essa glória que nós precisamos contemplar Eu queria ler Algumas palavras Do Do John Piper, não sei quantas pessoas conhecem John Piper é um pregador batista americano E Ele escreveu um livro Que Recentemente me ajudou bastante Principalmente nessa última semana Preparando para falar aqui Eu encontrei vários princípios e várias definições Que me ajudaram a compreender um pouco melhor Essa glória de Jesus E Para eu não simplesmente Usar as palavras dele sem falar que são dele Como ele escreveu muito bem Eu preferi colocar a citação completa do que ele diz aqui Esse Esses parágrafos que eu vou ler Estão em um livro chamado Deus é o Evangelho Então John Piper diz assim A glória de Jesus em sua primeira vinda Presta bem atenção nisso gente A glória de Jesus em sua primeira vinda Era um conjunto Incomparavelmente extraordinário De perfeições espirituais, morais e intelectuais Verbais e práticas Que se manifestavam em um tipo de ensino humilde Realizador de milagres e incontestável Bem como em atitudes humildes que separavam Jesus De todos os homens O que estou procurando expressar É que a glória de Cristo Conforme se manifestou entre nós Consistia não apenas De um ou outro atributo De uma ou outra ação Mas naquilo que Jonathan Edwards Chamou de Uma admirável conjunção de excelências diversas Em um sermão intitulado A excelência de Cristo Edwards usou o texto de Apocalipse 5 Versículos 5 e 6 Onde Cristo é comparado Tanto com um leão Tanto a um leão Como a um cordeiro O principal argumento de Edwards Era que a glória singular de Cristo Era tal Que excelências diversas Leão e cordeiro, por exemplo Se uniam nele Essas excelências são tão diversas Que nos teriam parecido Com completamente incompatíveis No mesmo assunto Disse Edwards Em outras palavras Nós admiramos a Cristo Por sua glória Não, calma Espera um tempo Vamos dar um intervalo É Vocês entenderam o que ele está falando aqui? A glória de Cristo Na sua primeira vinda Não era uma glória Que tinha a ver Com uma manifestação Espiritual Uma manifestação física Da glória de Deus Que podia ser vista Por qualquer um Como vai acontecer na segunda vinda Na primeira vinda de Jesus Existia O que ele chama De um conjunto Incomparavelmente Extraordinário De perfeições E aí ele começa a categorizar Essas perfeições Ele fala Que são perfeições Espirituais São perfeições morais São perfeições intelectuais São perfeições verbais São perfeições práticas E elas se manifestavam No ensino de Jesus Que era um ensino humilde Mas não era só um ensino humilde Era um ensino humilde Com a realização de milagres E ao mesmo tempo Incontestável E essa glória também se manifestava Em atitudes humildes Que Jesus tinha Que separavam ele De todos os outros homens Que já viveram Ou que um dia viriam a viver na terra A glória de Jesus Tem a ver Com a perfeição dele Como homem Porque a perfeição dele Como homem Expressava a glória de Deus A perfeição de Deus O perfeito equilíbrio Entre os atributos perfeitos Divinos Continuando a citar O Piper aqui Ele diz Em outras palavras Admiramos a Cristo Por sua glória Porém o admiramos Muito mais Por sua glória Estar mesclada Com humildade Então é desse equilíbrio Que ele está falando Ele está falando Nós Vemos a glória de Jesus Por quê? Porque ele é tão glorioso Que nele Você tem Atributos E E perfeições Que são Quase que completamente Opostas Então Nós vemos isso No nosso dia a dia Existem pessoas Que são Extremamente Calmas E pacientes E Benevolentes E tudo isso Assim E existem outras pessoas Que são Enérgicas E corajosas E impetuosas E que Conseguem Assim Fazer coisas Que outros tinham medo De fazer Essas são Qualidades Que nós vemos Entre nós Existem Esse tipo de pessoas Mas Dificilmente você Fala assim Nossa fulano É tão calmo E impetuoso Hã? Como assim? Então Mas Jesus Era Ele é ao mesmo tempo Um leão E um cordeiro Isso aí É perfeição Essa é a perfeição De Cristo São Atributos Quase que Completamente Opostos São São Características Que diferem Tanto Umas das outras Que nós achamos Quase que Impossível Achar esse tipo De coisa Reunida em uma Única pessoa Mas Jesus conseguia Unir isso Vamos continuar Aqui Admiramos a Cristo Por sua glória Porém o admiramos Muito mais Por sua glória Estar mesclada Com humildade Admiramos a Cristo Por sua transcendência Mas o admiramos Muito mais Porque sua transcendência Está acompanhada Por condescendência Admiramos a Cristo Por sua justiça Inflexível Contudo Admiramos muito mais Porque sua justiça É temperada Com misericórdia Admiramos a Cristo Por sua majestade Porém O admiramos muito mais Porque é uma majestade Vestida De humildade Admiramos a Cristo Por sua igualdade Com Deus Todavia O admiramos O admiramos muito mais Porque mesmo sendo Igual a Deus Ele tem uma profunda Reverência a Deus Admiramos a Cristo Porque ele era digno De todo o bem Mas o admiramos Muito mais Porque isto Era acompanhado Por uma estupenda Paciência Em sofrer o mal Admiramos a Cristo Por seu domínio Soberano Sobre o mundo Contudo O admiramos Muito mais Porque esse domínio Está vestido De um espírito De obediência E submissão Admiramos a Cristo Porque com sua sabedoria Deixou perplexos Os orgulhosos Escribas Porém O amamos Muito mais Porque ele se mostrou Simples o bastante Para gastar tempo Com crianças E gostar delas Admiramos a Cristo Porque ele usou O seu poder Para acalmar a tempestade Todavia o admiramos Muito mais Porque ele se recusou A usar tal poder Para ferir os samaritanos Com o fogo do céu E se recusou A usar o seu poder Para alivar a si mesmo Descendo da cruz Essa é a glória de Jesus Essa é a glória desse homem É uma glória Que é diversa É uma glória Que é complexa Mas é uma glória De profundas perfeições Que nós podemos admirar Tanto hoje Como por toda a eternidade E que nunca vai se esgotar Nós fomos criados Para essa glória Nós fomos criados Para contemplar Essa glória Para nos deleitar Para desfrutar dela Para ter o nosso coração Cheio dela E é desfrutando E contemplando Essa glória Que nós podemos Nos apaixonar Cada vez mais Por esse homem Chamado Jesus Cristo Esse homem glorioso Esse homem majestoso Esse homem cheio De autoridade E soberania Mas ao mesmo tempo Um homem humilde Um homem que está Com aquele que é pobre Um homem que Se vestiu como pobre E andou como pobre Em meio a uma geração Cheia de opulência Nós podemos Não só nos identificar Como ele Como homem Mas admirá-lo Como nosso Deus Mas um Deus Cheio de humildade Irmão Segundo a Coríntios 4 Versículos 3 e 4 Diz Que se o Evangelho Está encoberto Para aqueles que se perdem Que ele está encoberto Nos quais o Deus Deste século Cegou o entendimento Dos incrédulos Para que ele não Respondeça A luz do Evangelho Da glória De Cristo O qual é a imagem De Deus O inimigo Ele tem uma estratégia E a estratégia dele É nos afastar De enxergar Essa glória Porque se a igreja De Jesus Cristo Enxergar a glória dele E não cair No engano De Satanás Aí sim Nós vamos experimentar Uma igreja gloriosa A igreja vai se tornar Gloriosa Porque O centro dos olhares E do coração Da noiva de Cristo Vai ser depositado Na glória dele Não existe outro caminho Para uma igreja gloriosa No fim dos tempos Não existe outro caminho Para que nós Sejamos transformados Em nossos corações A não ser olhar Para esse homem Eu queria finalizar 2 Coríntios 4 Versículos 3 e 4 Eu Eu queria finalizar Apenas dizendo o seguinte O versículo que nós lemos no início Em João 17 e 24 Jesus diz Pai A minha vontade Em algumas versões Ele diz Pai O meu desejo É que onde eu estou Estejam também comigo Os que me deste Para que vejam a minha glória Que me conferiste Porque me amaste Antes da fundação do mundo Então eu queria finalizar Esta aula Simplesmente dizendo Que Eu sei a vontade De Deus Para a sua vida Eu sei a vontade De Jesus Cristo Para a sua vida E a vontade E a vontade dele O desejo Que arde no profundo Do coração De Jesus É que você Contemple a glória Dele O inimigo Quer nos enganar Dizendo que Deus Não quer demonstrar E não quer manifestar Para nós A sua glória Mas isso é mentira Porque o desejo De Jesus No momento Próximo A sua morte Era que você Enxergasse Que você Desfrutasse A glória Dele E nós Não podemos Ser enganados Pelo diabo Porque Deus Deseja Revelar a sua glória Para nós Esse é o profundo Desejo Do coração dele E ele vai de encontro Ao profundo desejo Do nosso coração Que é contemplar A beleza dele E ser transformado Por isso E poder desfrutar Essa glória Eternamente Amém